E aí meus pernos do coração, tudo bem com vocês? Eu demorei, mas agora eu tô aqui fazendo um vídeo novamente pra vocês Porque a vida é uma só e a gente não pode ficar o quê? Com esse carinha de bosta em frente ao computador, né? Hoje olha quem que tá aqui, aparece aí a mão Parece aí, ó Todo mundo fica pedindo pra ele tá aqui, olha aqui Oh, que gracinha Mas ele não vai aparecer no vídeo não, agora você pode sair, por favor Porque hoje eu vou falar de um assunto polêmico E antes que vocês já venham tacar pedra em mim Por favor, gente, tentem pensar de uma maneira mais positiva Porque quando eu postei no vídeo do Breakdown da Britney em 2010 Que você pode conferir aqui em cima Muita gente vem me hatear não entendendo o significado do vídeo Então, por favor, vamos pensar um pouquinho antes de dar o hate, né? Pra gente todo mundo ser feliz, ok? Antes do vídeo começar, se inscreva no canal, curta e compartilhe com seus amigos Estamos chegando a 7 mil inscritos, isso é muito bom Então bora lá Não vou ficar rendendo muito, porque senão vai demorar muito Então, sem meus delongas, roda a vinheta O vídeo de hoje vai falar sobre uma banda que, claro, não tem muito a ver com a Britney Mas eles lançaram um vídeo em 2004, meio que jogando um shade pra ela Isso foi confirmado pela própria vocalista Só que o interessante é que, além do clipe falar de coisas que aconteceram na vida da Britney Antes dele ter sido lançado Ele também meio que teve um javu e uma previsão Pras coisas que iriam ocorrer após ele ser lançado, né? Depois que ele foi lançado, meio que tinha aspectos que aconteceram nele Que realmente aconteceram na carreira da Britney Então por isso que eu vou trazer ele hoje Alguns fãs já tinham falado pra mim fazer um vídeo sobre ele Mas aí eu meio que ignorei Mas agora eu vou lançar porque realmente tem muita coisa parecida, viu? O vídeo que eu estou falando é da banda Evanescence E a música é Everybody Fool Lançado em maio de 2004 Everybody Fool, do português, né? Que é a tola de todos Foi o quarto e último single, né? Do álbum de estreia do Evanescence Que é o Fallen Não sei se vocês conhecem, mas só tem hit O CD é muito bom O clipe foi muito controverso na época Recebendo críticas mistas, né? Das pessoas E alegaram ser um shade artistas como Britney Spears e Christina Aguilera No clipe em questão é retratado uma atriz, né? No caso Porque quem representa ela é a Emily Com dupla personalidade Já que na frente das câmeras ela sempre parece ser uma pessoa impecável Mas longe dela sofre muito Com depressão e afins Mas aí vocês ficam pensando Nossa, mas às vezes não tem nada a ver com a Britney, né? Com a Christina As pessoas criam isso nessa cabeça Não, viu? A própria Emily chegou a confirmar isso numa entrevista Minha irmãzinha estava realmente entrando nessas paranoias Eu não quero ofender ninguém Mas não gosto de imagens falsas De quinta categoria Dessa vulgarização feminina de caixa de biscoito Isso realmente me irrita Ela começou a se vestir como elas E ela tinha apenas oito anos de idade Então eu conversei com ela e escrevi essa música Ela revelou mais tarde Que a música tinha sido inspirada em cantoras Que eram hits no momento, né? Que eram pops no momento Que estavam no auge Que é realmente a Britney e a Christina Aguilera Neste ponto, todos sabem que a Britney é falsa A música não é sobre ela É sobre muitas pessoas nessa indústria É tudo tão falso Toda essa coisa de Hollywood Olha o quão perfeito eu sou Ninguém de verdade é assim É tudo muito falso E isso está realmente prejudicando a vida de muitas meninas e mulheres Onde estão as pessoas de verdade? Mas o que isso tem a ver com a Britney, gente? Infelizmente, vocês querendo ou não Grande parte da vida e carreira da Britney Realmente foi dessa forma Fazendo com que a mesma, né? Tivesse o ápice dessa loucura em 2007 Quando sofreu seu primeiro grande breaking down em rede nacional Ou seja, foi a primeira vez que nós vimos a Britney surtar Só que dessa vez foi tudo filmado Então infelizmente a gente conseguiu ver tudo O curioso é que o clipe retrata muito dessas fases falsas, né? No caso da carreira da Britney Como por exemplo, né? As marcas publicitárias que ela divulgava ardualmente Como sendo suas favoritas E fora das câmeras Infelizmente ela não se identificar como tal No clipe, a Amy aparece fazendo uma campanha publicitária Para uma marca de refrigerante Fazendo alusão no caso Ao contrato multimilionário Que todo mundo conhece Que a Britney teve com a Pepsi O interessante é que no clipe Eles citam como uma figura pública É mentirosa Por divulgar algo no qual Ela mesmo não utiliza E infelizmente foi o que aconteceu com a Britney Ao perder o seu contrato com a Pepsi em 2008 Após ser fotografada inúmeras vezes Tomando Fanta, gente Que é da Coca-Cola Que é concorrente direto à Pepsi Outro tema muito abordado, né? No caso É a infelicidade do artista Que tenta a todo momento Passar uma imagem De ser a pessoa mais feliz do mundo Mas no final A gente sabe que é extremamente mentira Amy não só confirmou Que a música e o clipe Era sobre a Britney Como também utilizou cenas Semelhantes aos dos próprios clipes dela Como foi o caso da cena Que ela tenta se afogar em uma banheira E que também quebra o espelho Que são cenas, né? Presentes no clipe da Britney de Every Time Que por curiosidade foi lançado um mês antes desse clipe da Amy Lee Ou como também na primeira cena do clipe Em que ao sair de um take de gravação Ela muda totalmente seu semblante Assim como no clipe da Britney de Lucky Lançado nos anos 2000 Mas o mais curioso, gente É porque o clipe não fala só de coisas Que aconteceram antes dele ter sido lançado Como eu disse no início do vídeo Ele meio que profetizou De coisas que iriam acontecer com a Britney depois, gente Olha que absurdo Há também uma cena onde a Amy, gente Anda com uma blusa de frio idêntica A que a Britney usou Momentos antes de raspar o seu próprio cabelo Mas não para por aí É com essa mesma jaqueta Que no clipe a Amy corta seus próprios cabelos Que foi a mesma coisa que aconteceu com a Britney em 2007, gente Olha pra você ver As coisas vão acontecendo E aí a gente não sabe porquê, né? No clipe já tava passando coisas que iriam acontecer depois Sem contar, gente Nela utilizando a peruca rosa Que todo mundo sabe Que foi um dos maiores marcos, assim Da fase conturbada da Britney em 2007 Porque todo lugar que ela saía Ela usava essa peruca rosa E a Amy também usou nesse clipe Olha pra você ver Há quem diga Que essa peruca rosa Que a Britney usou nessa fase Ela se inspirou em uma personagem Vivida pela Natalie Portman No filme Closer Que aqui no Brasil É conhecida como Perto Demais No filme Natalie é uma stripper Que se apaixona por um de seus clientes Mas que o amor não é correspondido Aí eles meio que associaram isso Com o fato da Britney ter sido largada pelo Kevin, né? E por isso ela utilizar essas perucas rosas Mesmo pra fazer uma alusão a isso Mas depois de ter visto esse clipe do Evanescence Eu tenho certeza que antes de surtar A Britney sentou Entrou lá no YouTube Viu o clipe e falou Vou fazer a mesma coisa Porque é muito mais parecido com o clipe do Evanescence Do que esse filme aí da Natalie Portman, né? Comentem aí pra mim o que vocês acham disso Vocês acham que a Britney poderia ter assistido esse clipe Antes de começar a fase conturbada dela? Acho que faz mais sentido, né? Apesar do videoclipe não ter um final feliz A gente sabe que pelo menos isso ele não acertou Já que atualmente a Britney vive maravilhosamente bem Toda felizona E realmente faz tudo o que ela quer O que não aconteceu anteriormente, né? Que era mais uma coisa mais controle de gravadora Hoje a Britney, rainha do mundo, tá preguiçosa por quê? Porque ela quer Mas está com sold out em todos os... Mas está com sold out em todas as datas da turnê europeia e americana Mas é isso, gente Espero que vocês tenham gostado do vídeo Eu achei muito interessante abordar esse assunto Porque às vezes acontece umas coisas nessa carreira artística, né? Que a gente pensa que não tem nada a ver Mas se for olhar por um outro lado, né? Acaba que vai se tornando meio que igual Então eu quero que, por favor, vocês comentem aqui De novo, não é nada de sacanagem Não vou ficar botando ferro no Evanescence Por ter feito essa música Porque realmente Todo mundo sabe que a Britney tinha uma vida controlada, né? Pela gravadora E que ela não era feliz por isso Por conta disso também Que ela chegou no ápice de 2007, né? Então, infelizmente Tudo que a Amy escreveu É realmente verdade Beijo pra vocês Beijo vocês na semana que vem Espero vocês participando das nossas lives Que estão muito boas Das nossas lives, né? Tipo, é só eu curto a live Mas às vezes eu trago convidados Como, por exemplo, o Trairia Augusta hoje Então é isso Britney, beijos no coração de vocês E no três, é? Um, dois... Você tá fora da... É porque você tá ocupando espaço tudo Ah, tá Desculpa Um, dois, três e... It's Britney Bitch É pra falar tudo Tá Um, dois, três e... It's Britney, bitch Don't wanna forget I'll repeat Without a Leave me Leave me Leave me